Olá, pessoal! Como vocês estão? Estudos, né? Então, para isso, a gente vai olhar aqui para a nossa lousa. Nós temos falado bastante sobre os brinquedos, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre eles. Os brinquedos, eles são chamados de toys. Toys é a palavra em inglês para brinquedos. E nós sabemos que nós podemos ter muitos brinquedos. E é importante que a gente cuide bem dos nossos brinquedos, né? Então, sabendo disso, nós vamos lembrar um dos brinquedos que nós já aprendemos. O carrinho, ele é chamado de cor. 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 Em seguida, nós aprendemos como é que a gente fala boneca em inglês. A boneca, ela é chamada de dó. 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 Nós também vimos que a palavra boneca parece muito com bola em inglês. A bola é chamada de bó. Bó. Então, vamos lembrar boneca. Dó. Bó. E a bola? Bó. Bó. Nós também aprendemos o nome desse instrumento. Ele é um papãozinho. E nós aprendemos que ele tem o mesmo nome que a bateria. Dó. 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 Sim é o ursinho de perústia, que em inglês nós vamos chamá-lo de ter-bi-o, ter-bi-o, ter-bi-o. Na nossa última aula, nós falamos um pouquinho sobre localização, né? Os brinquedos, eles podem estar dentro e podem estar fora. Agora, nós aprendemos que dentro, nós chamamos de inside, e fora é chamado de outside, por exemplo, olha só, o gatinho, ele está fora da caixa, ele está outside. Mas, quando ele entra na caixa, ele está dentro, ele está inside. Olha a joaninha dentro do potinho de vidro, ele está dentro, ele está inside. Mas, quando a gente abre o vidro e ela vai embora, ele está fora, ele está outside. E agora, eu queria lembrar com vocês um pouquinho das cores, em inglês. As cores, nós chamamos de colors. Colors são as cores. E hoje eu quero lembrar com vocês o nome de três cores, bem especial, tá? Que cor é essa, você lembra? Essa cor é a cor azul. E em inglês, como é que ela se chama? Ela se chama blue. Vamos dizer bem o bonito, ó. Blue, blue, blue. E essa cor, você conhece? Essa cor é a cor vermelha. E em inglês, ela é chamada de red. Red, red. Para terminar, eu trouxe aqui a cor amarela. Olha que cor bonita. Como é a amarela em inglês? Vamos dizer comigo assim, ó. Yellow, yellow, yellow. Very good. Muito bem. Agora, nós vamos treinar o que a gente já estudou hoje, na página 27 do nosso livro. Olha aqui pra mim, ó. Eu trouxe aqui o nosso livro pra você lembrar o que você vai fazer. Aqui em cima, você vai escrever o seu nome bem bonito. Um pé te ajudei na mãe e no papai pra isso. Aqui do lado, você vai escrever a data de hoje. A data da nossa aula de inglês. E o que você vai fazer hoje? Nós temos aqui as três cores que nós recordamos na nossa aula de hoje. Blue, red e yellow. Do outro lado, nós temos alguns brinquedos que nós também relembramos hoje. Robot. Essa daqui é a pipa, que em inglês é chamada de kite. E esse daqui é o ursinho. Tell me, ó. Então, com essas cores, com esse lado de cor, você vai colorir aqueles brinquedos. O robo de azul, a pipa de vermelho e o ursinho de amarelo, tá bom? Pode ser com a jujiceira ou lá com o chicô. Fica no seu cliente, tá certo? Nossa aula de inglês vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham relembrado o conteúdo. E espero que vocês estejam realizando as atividades, tá bom? I see you in the next class. Bye, bye!